Timing. Hum, Sonic. Vazou, velho. Cai também o Jota. Fallen bota a mira, vai ter que pegar a Molotov pra fazer. Já recua. Fallen, 34 segundos, ele vai molotovar esse caminhão aí. Olha lá, Molotov no caminhão. Beleza. Desconfia. Fallen. Vou apitar costas. Beleza. Nossa, ele desconfiou. Ele desconfiou, tá plantando atrás do bombe. Olha lá. Vamos! Beleza. Vamos! Que round, mano. Que roundzaço.